Música A Assembleia Legislativa realizou a sessão de instalação da Câmara Setorial Temática sobre o desenvolvimento mineral em Mato Grosso. Nosso objetivo é desenvolver incentivos fiscais para a classe, sendo que o trabalho vai ser destinado ao pequeno e ao médio. Então não só apenas o garimpeiro será contemplado no nosso trabalho. Nos últimos anos, o Estado tem retomado uma posição de destaque na exploração mineral dentro do Brasil. Em 2020, por exemplo, Mato Grosso ocupou o primeiro lugar em número de requerimentos minerais. O objetivo da Câmara Setorial Temática é fomentar ainda mais esse potencial. Esse trabalho que a Assembleia Legislativa inicia no dia de hoje, por iniciativa do deputado de Mar Dal Bosco, vai colaborar muito para que a gente possa cada vez mais organizar e fortalecer o setor mineral no Estado. Se a gente conseguir, e nós vamos conseguir, fazer com que as 27 mil famílias garimpeiras que moram no norte do Estado liberarem esses garimpos, nós vamos conseguir, junto à ENEM, liberar esses garimpos para que possam não só eles trabalhar de forma digna, como também fomentar e muito a região norte de Mato Grosso. A CST da Mineração foi proposta pelo deputado Dilmar Dal Bosco e vai contar com representantes da OAB, da Companhia Mato Grossense de Mineração, a Metamate, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ainda da Agência Nacional de Mineração. Trouxe uma gama para realmente compor a equipe, para fundamentar a questão legislativa também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto